Rádio Azul, 98.9, Setúbal. O Muin de Maré da Morisca, na Reserva Natural do Estuário do Sado, em Setúbal, reabriu as portas ao público na passada sexta-feira, após uma intervenção que requalificou aquele centro de turismo de natureza. O edifício, um antigo Muin de Maré, com presumida origem no século XVII, funciona como espaço museológico e o polo turístico particularmente orientado para a vertente ambiental e, em especial, a observação de aves. O espaço está agora muito mais acolhedor, depois de ter sido redecorado e dotado com mais pontos de fruição para os visitantes, nomeadamente zonas de estar, de convívio e degustação e compra de produtos regionais. O Muin de Maré, localizado na Herdade da Morisca, é propriedade do CNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e funciona atualmente em regime de construção com a Câmara Municipal de Setúbal. Toda a intervenção de requalificação demorou menos de um mês a executar e acabou por transformar o Muin de Maré quase por completo. Pinturas, restauros e tratamento de madeiras foram algumas das ações englobadas na obra que capacitou o espaço para acolher, a partir deste momento, uma panóplia mais alargada de eventos e iniciativas. Com o bote curador-se do Balançon Maria, a idealização e a reformulação dos espaços, uma nova zona de cafeteria, reaproveitamento da mezanina, instalação de um passadiço de madeira, iluminado e decorado, com esculturas de Pedro Marques, e beneficiações gerais exteriores e interiores, a incombinação harmoniosa de madeiras, pedra e argamassa, são mudanças que formam o renovado Muin de Maré da Morisca. As alterações incluíram ainda a requalificação ambiental do próprio edifício, agora dotado como unidade fotovoltaica de autoconsumo, que converte a energia solar em energia elétrica, além de novos sistemas de iluminação LED, com redução de cerca de 80% no consumo energético.